Abertura Nós estávamos ali, lá atrás, sendo abençoados pela adoração, pelo som do louvor de vocês E eu creio que o coração do Senhor também foi abençoado, também foi alcançado pela fome, pela entrega de vocês Eu queria começar dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê Isso que a sua palavra diz no Evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê E a prova é o Senhor salvar ou gerar a salvação através da pregação da palavra E antes de nós continuarmos a alovar e adorar ao Senhor Nós vamos emprestar a Ele, o Senhor Ele mudou os nossos planos Ali atrás, nós vamos começar dando os nossos ouvidos Porque eu creio sim, que essa noite é uma noite de salvação É uma noite de edificação E por isso nós oramos, por isso nós esperamos Amém? Amém? Podemos fazer assim? Amém? Nós vivemos num país abençoado por Deus, muito abençoado E eu digo isso não porque o Brasil tem muitas belezas, né? Sua terra é muito linda É o Brasil, é um país abençoado por Deus Não por conta da abundância dos seus recursos naturais Ou pela beleza do seu povo, ou pela alegria do povo brasileiro Mas o Brasil é um país abençoado por Deus Especialmente porque o povo que aqui vive É um povo que tem fé É um povo que tem fé em Deus Isso é muito bom Isso é algo bastante positivo Para se dizer acerca de qualquer povo É algo muito positivo Mas apesar disso tudo Apesar de toda essa fé A gente precisa tomar um certo cuidado Por quê? Porque a mesma Bíblia que nos revela quem Deus é É a Bíblia que vai nos dizer que existem dois tipos de fé Existem dois tipos de fé A Bíblia diz que existe a fé genuína A fé verdadeira A fé que nos leva para Deus E a falsa fé Ou a fé morta A fé enganosa A fé que faz a gente pensar que está tudo bem Quando na verdade tudo não está E para que a gente pudesse entender e saber O tipo de fé que a gente tem O Senhor veio e nos ensinou verdades acerca de Deus E acerca do seu reino Foi para um povo que acreditava em Deus Que Jesus veio E ensinou essas palavras Que se encontra em Mateus no capítulo 7 A partir do versículo 13 Essas palavras vão nos mostrar Se a nossa fé é viva Ou se ela é morta São palavras do Senhor Jesus Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta E ampla o caminho que leva a perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva a vida São poucos os que a encontram Cuidado Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês nos reconhecerão por seus frutos Pode alguém colher uvas de um espinheiro Ou figos de ervas daninhas Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos É cortada e lançada ao fogo Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz A vontade de meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Muitos, Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios E não realizamos muitos milagres Então eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que praticam mal Vocês que vivem na prática do mal Faça você mesmo essa pergunta Por que é que você faz o que faz Quando o faz? Por que? Uma pergunta muito simples Que exige uma resposta igualmente simples Por que? Por que é que você faz o que faz Quando você o faz? Por que? É simples Eu e você Nós fazemos o que fazemos Quando fazemos Por que? Queremos Porque a gente quer É simples assim Você faz o que você faz Porque você tem vontade De fazer É por isso É por causa da sua vontade É por que é que você veio aqui hoje A este lugar E alguns vão dizer Com toda sinceridade Que vieram aqui Para celebrar ao Senhor Vieram aqui para buscar Vieram aqui para adorar ao Senhor Isso não seria mentiroso Mas vieram aqui para buscar Vieram aqui para celebrar E adorar ao Senhor Porque tiveram vontade De vir Para buscar Adorar E celebrar ao Senhor Estou sabendo Que muitos vieram de longe E mesmo que você Não tenha vindo aqui Porque quis a princípio Talvez Contra a sua vontade inicial Talvez alguém sabendo Que haveria aqui Um ambiente de adoração Alguém te convidou Alguém te chamou Você a princípio não queria Mas essa pessoa te chamou E você está aqui Mesmo você Você só continua neste lugar Emprestando para mim Os seus ouvidos Os seus olhos Porque você Quer Não ter ninguém Algemado Não ter ninguém Amarrado aqui Por que que você Faz a faculdade que faz Ou vai fazer a faculdade que faz Ou não faz faculdade Por que que você trabalha Onde você trabalha Por que que você comprou Aquele presente E não aquele outro Para sua mãe Por que que você vai se casar Com o João Ou com o Maria Por que um automóvel preto E não uma bicicleta Cor de rosa Por que Coca-Cola E não Guaraná Por que que você se entrega Vez após vez Ao pecado Isso sem precisar Por que Por que tudo isso Isso tudo É por causa Da sua vontade Você faz o que faz Porque você quer Em ponto Porque você quer E falando em vontade A vontade É um dos principais Mecanismos responsáveis Por nossa história Um dos principais Mecanismos Porque nós somos O que somos A humanidade É o que ela é Porque os homens Eles são seres Com vontades São seres Com vontades Nações Foram conquistadas Povos Foram escravizados Continentes Foram descobertos A tecnologia Ela é hoje O que ela é Porque nós somos Seres levados Por nossas vontades Nós vivemos Das vontades E muitas vezes Somos escravos Das vontades Escravos Mas mesmo assim Vontade não é algo ruim Vontade não é algo mal Porque aliás Ter vontade É o que faz Com que a gente seja Segundo a imagem E semelhança De Deus Nós somos O que somos Porque fomos criados A imagem e semelhança De Deus E se somos Criados A semelhança De Deus Se somos Criados A semelhança De Deus O que é que ele tem Que nós também temos Deus É alguém que tem Vontade De Deus Deus é o Deus De Deus É o Deus da vontade Por isso a vontade É uma virtude É um presente De Deus A nossa vontade Foi desvirtuada Por causa do pecado Mas a capacidade Mas a capacidade De ter vontade É algo bom É um presente Do Senhor E um dos temas Principais Um dos temas Centrais Na palavra de Deus É justamente A sua Vontade A vontade De Deus É algo Central Na revelação De Deus E a vontade De Deus É algo Tão central A vontade De Deus É algo Tão importante Que o Senhor Ele nos revelou Que somente Os que fazem A vontade De Deus Entrarão No reino Dos céus Apenas Os que fazem A vontade Do Pai Irão participar Com ele Da eternidade Diz a palavra Do Senhor E isso é muito sério Isso é muito sério É tão sério Que faz pessoas Sinceras Perguntarem Que vontade Seria essa Porque se apenas Aqueles que fazem A vontade De Deus Vão passar A eternidade Com ele Todo aquele Que crê Nas palavras Do Senhor Todo aquele Que confia Nas palavras Do Senhor É levado A perguntar Que vontade Seria essa Que vontade Seria essa Será que o Senhor Aqui está me dizendo Que se eu não for Para a África Eu perco A minha salvação Será que o Senhor Está aqui dizendo Que se você se formar Em administração E não em medicina Isso pode te custar tudo Será que se você Se casar com João E não com José Isso pode Arruinar A sua eternidade Que vontade É essa Que vontade De Deus É essa Que eu preciso Cumprir Como é que a gente Resolve isso Esse tema Da vontade De Deus É um tema Bastante antigo Muita gente Muito boa Já pensou Muito Acerca do assunto E o que muitos Concordaram E eu gosto De concordar Também É que A vontade De Deus Tem diferentes Lados Tem diferentes Aspectos Que na verdade Deus teria Diferentes Tipos de Vontades E uma Dessas vontades Seria a sua Vontade Soberana Ou a vontade Decretada Determinada Por Deus São termos Diferentes Que vão dizer Praticamente A mesma coisa No livro Do profeta Isaías No capítulo 46 Versículo 10 O Senhor Ele de forma Soberana Ele decretou Ele determinou Dizendo O meu conselho Subsistirá O meu propósito Permanecerá E farei Toda A minha Vontade Toda A minha Vontade Eu farei Mas que vontade É essa? Que vontade É essa Que Deus Faz por inteira Por completa Se tem gente Que não faz A vontade De Deus Ou seja Se existem Vontades De Deus Que não São cumpridas Como é que é possível Deus fazer Toda a sua Vontade E isso A gente resolve Dizendo Que essa Vontade Aqui em Isaías 46 10 É a sua vontade Soberana Essa vontade É a vontade De Deus Que depende De nada E de ninguém Essa vontade É a vontade De Deus Que por exemplo Fez com que ele Criasse tudo O que existe Deus criou Deus criou os seus E a terra Por que? Porque ele Quis Deus criou E sustenta Todo o universo Deus criou E sustenta Toda a vida Porque ele quer Porque ele tem Uma vontade Soberana Ele não pediu Licença Ele não pediu Permissão Para ninguém Por sua vontade Soberana Deus fez A vida Acontecer Deus fez Ele fez Por que? Que você existe Por que? Sabe por que Você existe? Você existe Porque Deus Quis Você existe Por causa Da sua vontade Por causa Da vontade Soberana De Deus Foi ele Quem te formou No útero Da sua mãe Foi ele Quem te conheceu Antes da fundação Do mundo Antes que você Viesse a vir E a existir Deus já havia Visto você E determinado Que você Haveria de nascer Você não é Um acidente Você não é Fruto do acaso Você não existe Porque simplesmente Um homem E uma mulher Tiveram relações Não A vida É um milagre Intencional Da glória De Deus A vida É um milagre Intencional Da vontade De Deus Você é um milagre Mesmo que as pessoas Tudo é porque ele quer E esse outro lado Da vontade De Deus É a sua vontade Revelada Ou a sua vontade Descrita Na sua palavra A sua vontade A sua vontade Moral A sua vontade Ordenada Em mandamentos E essa vontade E essa vontade É a vontade Sempre Para sempre Para sempre E quem é Quem é Quem é Quem é aquele Que faz a vontade De Deus Faz a vontade De Deus Aquele que quer Faz a vontade Revelada De Deus Aquele que tem Vontade E quando Jesus O Senhor Ele nos disse Que apenas Aquele Que faz A vontade Do Pai Herdará O reino Dos céus Ele estava Falando De que vontade Ele estava Falando Dessa vontade Revelada Ele estava Falando Dessa vontade Moral Dessa vontade Ordenada Por Deus E essa vontade Ordenada Essa vontade Moral É a vontade De Deus Que é Desrespeitada Todos os dias Essa vontade É ignorada Em todos os lugares É desobedecida Em todos os momentos Essa é a vontade De Deus Que não acontece Na sua totalidade Porque existem Pessoas Que constantemente Violam Essa vontade Esse é o lado Esse é o aspecto Da vontade De Deus Que permite Que existam guerras Que permite Que pessoas Sejam assassinadas Que crianças Sejam violentamente Abusadas Que famílias Inteiras Sejam mortas Por motoristas Embriagados Essas coisas Acontecem Não por serem Necessariamente Da vontade De Deus Mas acontecem Porque a vontade Moral De Deus Foi violada Foi desobedecida Ele disse Ele disse Ame ao próximo Como a ti mesmo E o homem Faz a guerra Ele disse Não matarás E o homem Assassina Ele disse Não embriague-se Com o vinho Com o álcool Ele se embriaga E dirige E mata Famílias Inteiras Essas coisas Acontecem Porque a sua Vontade Foi desobedecida Segundo a Timóteo Capítulo 2 Versículo 4 Vai nos dizer Que Deus Nosso Salvador Deseja Que todos Os homens Sejam salvos E cheguem Ao conhecimento Da verdade Deus Deseja A vontade De Deus É que todos Os homens Sejam salvos Essa é a vontade De Deus Mas essa vontade Não é a sua Vontade soberana Porque essa vontade Envolve A vontade Do outro A maioria Não vai entrar No reino dos céus O caminho É estreito É difícil É penoso Custa caro A porta É apertada E largo É o caminho Que leva A perdição Larga É a porta Que leva A morte E a maioria Não tem vontade De conhecer E de fazer A vontade De Deus A maioria Não tem interesse Em conhecer A vontade Revelada A vontade Moral De Deus E como eu mencionei No início O Senhor Ele disse Essas palavras Para pessoas Que se diziam Acreditar Ter fé Em Deus Jesus disse Essas coisas Para pessoas Que estavam Bastante confiantes Com o estilo De vida Que elas tinham Porque ele disse Ele disse Essas palavras Para pessoas Que achavam Que estava Tudo bem Entre elas E Deus E Deus E deve ter sido Um choque Deve ter sido Um choque Ouvir da sua boca Que nem Todo Aquele Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas apenas Aquele Que faz A vontade De meu Pai Que está Nos céus Eu espero Que essa palavra Esteja chocando Alguns Nessa noite Também Na verdade Todo mundo Todos nós Precisamos Analisar As nossas Vigas De tempos Em tempos E perguntar Perguntar Será que eu sou Um daqueles Que apenas Dizem Senhor Senhor Sem conhecer Sem conhecer A vontade Sem fazer A vontade Do Pai E o Senhor Ele continuou Dizendo Muitos Me dirão Naquele dia No dia Do acerto Final Muitos Ele disse Muitos Me dirão Naquele dia No dia Do juízo Senhor Não profetizamos Em teu nome Em teu nome E não expulsamos Demônios E não realizamos Muitos Mas muitos Milagres E o Senhor Responderá Claramente Nunca Os conheci Afastem-se De mim Vocês Que praticam O mal Me responda Rapidamente Você já Profetizou Em nome De Jesus Você já Foi usado Por Deus Para trazer Uma palavra De Deus E abençoar Outras vidas Você já Expulsou Demônios Em nome De Jesus Você já Realizou Muitos Milagres Em nome Em nome Em nome De Jesus Talvez Não Mas me Responda Assim De forma Geral O que Que nós Pensamos De pessoas Que profetizam Que expulsam Demônios E fazem Muitos Milagres Em nome De Jesus O que Que nós Achamos Dessas Pessoas Nós chamamos Essas Pessoas De pessoas Especiais De pessoas Abençoadas Por Deus Chamamos Essas Pessoas De pessoas Santas E de fato Muitas delas São Mas o que Muitos Não sabem E muitos Não imaginam É que Quando Deus Usa Pessoas Para Profetizar Expulsar Demônios E realizar Muitos Milagres É justamente Por causa Do nome Do nome De Jesus Que essas Coisas Acontecem Não é por Causa Dos homens Ou das Mulheres Que são Usadas Mas é Pela Graça E pelo Poder De Deus Que está No nome Que é Sobre Todo Do nome É por Causa Do nome De Cristo Jesus E o que Eu quero Mostrar Com isso É o Seguinte Imagina Se você Fosse Usado Para Expulsar Muitos Demônios Curar Cegos Surdos Levantar Paralíticos Imagine Se Deus Te usasse Para Ressuscitar Os Mortos Você Se Sentiria Especial Privilegiada Por Deus Você Se Sentiria Bem Consigo Mesma Eu acho Que a maioria Diria Sim A maioria Se sentiria Bem segura Com a sua Fé Mas tudo Bem Talvez Você Você não Seja Usado Ou usada Por Deus Para fazer Muitos Milagres Mas você Vai para a igreja Todo domingo Ou sempre Que dá Talvez Você nunca Transformou Pedras Em pães Mas você Diz Que não Fez Ou Que não Deseja O mal Para as Pessoas Talvez Você nunca Tenha Expulsado Um demônio Mas você Diz Ser Uma Pessoa Que acredita Em Jesus Que acredita Que Jesus É o Senhor E tudo E tudo isso Te dá Uma certa Segurança Isso Te faz Sentir Bem Com a Sua Fé Só que A gente Precisa Perguntar Diante Da seriedade Das palavras Do Senhor Se esse É o tipo De fé Que leva A vida Eu preciso Perguntar Se isso É o Bastante Se isso É o Suficiente Mesmo Que eu Não Conheça A sua Vontade Revelada Mesmo Que eu Não Conheça A Bíblia E busque Obedecê-la Porque ele Diz Que dirá Nunca Os Conheci Afastem-se De mim Vocês Que praticam O mal E isso Significaria Ouvir Afastem-se De mim Vocês Que vivem Violando A vontade Revelada De Deus Isso Significaria Ouvir Afastem-se De mim Vocês Que somente Com os lábios Me confessam Como o Senhor Isso Significaria Afastem-se De mim Vocês Que pensam Vocês Que pensam Que os sinais E os prodígios São evidências De uma vida Santa Não são Não são Nunca Os conheci Nunca Significaria Ouvir Eu Não Conheço Aqueles Que não Praticam A justiça Eu Não Conheço Aqueles Que não Fazem A vontade Ordenada Do meu Pai Apenas Os que fazem A sua Vontade Herdarão O reino Dos céus Apenas Curva-se A cabeça Feche seus olhos Onde você estiver Seu senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor